Salve amigos e amigas do meu canal do YouTube Mauro Vendrusculo Alps Eu hoje estou mostrando para vocês um esquema das ruas, das rutas de entrada e saída Lá da Argentina, lá do Passo Aduaneiro, lá para Bernardo de Ligoxen Eu mostro uma panificadora que dá para a gente comprar os nossos lanches guloseimas e também vinho Ela é uma vinoteca também, a gente pode trazer esses lanches media aluna e outros tipos de lanches típicos da Argentina Eu mostro daquela rua principal da entrada, todas as vinotecas menores e mais importantes também daquela rua Ali na Ruta 14 de Bernardo de Ligoxen Esses comércios legais que vendem para nós ali, bem na entrada Aí você tem que entrar de carro E principalmente eu vou mostrar para vocês a vinoteca rosa Que é uma vinoteca muito legal Vou mostrar a carta de vinhos que eles têm, dos mais importantes Eu vou mostrar nem todos E os preços em pesos e convertidos em reais para todos vocês Assiste a mais este vídeo meu sobre os vinhos ali de Bernardo de Ligoxen Pessoal Bom pessoal, eu vou mostrar para vocês como é que a gente entra aqui na Argentina Eu fiz um esqueminha e um desenho para vocês Aqui nessa partezinha aqui verde é o Brasil Então você entra aqui pela Polícia Federal, pela Receita Federal Você vai entrando, você entra em uma fila Aqui é a Rendarmeria, o Passo Aduaneiro da Argentina Você mostra aqui a sua carteira de identidade, o CNH Se você vai ficar aqui em Bernardo de Ligoxen Você só tem que ter o carro no teu nome, não precisa da carta verde E você pode ou ir para a direita ou você pode ir em frente Eu vou mostrar aqui a direita A direita você vai, passa pela Vinoteca Imperial Aqui, você vai indo aqui Aqui logo aqui tem uma sinaleira E daí você chega, entrando né Você chega aqui no mercado no Mercosul No Seferino, no Mercado Gabriel e no Mercado Petrone E claro que no caminho aqui tem algumas vinotecas menores Tá, por aqui, por ali Agora volta aqui, volta aqui na entrada Você está subindo aqui nessa rua principal Ela só sobe Na verdade essa aqui é uma ruta, é a Ruta 14 Então aqui tem várias vinotecas pequenas, menores Mercados que você pode fazer a sua compra Dos seus vinhos e outras mercadorias Mercadorias de mercado, né E aqui em cima você tem a vinoteca rosa Que eu vou mostrar os preços para vocês Aí, ó, se você for para cima Aqui à direita você vai lá no posto Na gasolineira El Tigre No posto El Tigre Que é aqui assim, ó Que é mais ou menos aqui assim Bom, e se você está aqui onde eu estou colocando, ó Você não pode entrar aqui Aqui só vem Você vai lá para o lado Quem vai para Vera Vinhos e eu por tenho Quando você voltar lá do Vera Vinhos Que você vai sair Você tem que vir por esta rua aqui, ó É a Ruta 14 também Você entra à direita Porque aqui é contramão Aqui você, ó Aqui você não pode entrar Aqui só pode vir se vai para lá para cima Dá para baixo aqui é contramão Ó, então você está descendo aqui Você vai entrar numa fila aqui Que normalmente quando são dias Por exemplo, quinta, sexta, sábado E aqui dá uma fila de um quilômetro Mais ou menos aqui, ó Nesse ponto aqui, assim Nessa parte aqui da estrada Dá uma fila de um quilômetro E eu falei de sexta e sábado Domingo as vinotecas dos mercados maiores Não abrem Domingo só abrem uma que outra Vinotequinha ali, mercadinho pequeno Aí você se identifica aqui No passo argentino Você sai E daí você tem que mostrar Teus vinhos aqui Na Receita Federal Que tem a Polícia Federal E também tem a SIDASC Então você passando aqui Você já está no Brasil Qualificador, mercado e vinoteca Aí, ó, tem tudo aí Nessa Itati Tem vários produtos Olfacturas Tem vários doces Medialunas Alfajor Empanadas Vários tipos de doces aí Ó, tem aqui um mercado e vinoteca Los Amigos Que eu não comprei nunca aí Esse Mythos aqui também Eles vendem muitas coisas Inclusive os vinhos Eles têm mercados E têm vinotecas também Mas o vinho é o que mais eles vendem A distribuidora A espinosa Venda para maior e menor Quer dizer, vende mais quantidade E nas quantidades A Luciano, lá vinoteca Também Eu nunca comprei aí Tá, não sei se é boa Ou não é Vou subindo aqui Aqui, aquela rua Ó, a Wine Shop Que é a Ruta 14 A Wine Shop Tem vinhos muito legais Eu acho que ali Deve ser muito legal Para se comprar bons vinhos Vinhos e produtos de mercado E essa vinoteca de mercado Latia Eu já comprei Eles pegam os teus vinhos E levam lá do lado do Brasil Sem problema nenhum A vinoteca rosa Que eu vou mostrar para vocês Todos os preços dos vinhos Que eu pesquisei lá neles É um por 80 Um real por 80 pesos Aqui eu estou em cima No topo dessa rua É uma quadra Só são 100 metros Se vai para a direita Vai lá para o posto Eutí Se vai para a esquerda Vai lá para a vinoteca Vera Vinhos Lá para o Portenho Que dá uns 2.500 2.600 metros de distância Daqui da entrada Do Passo Aduaneiro Agora eu estou descendo Vejam vocês Que a direita ali Tem carta verde Se vocês quiserem Ir mais para a frente Na Argentina Podem então Fazer a carta verde Aqui em Bernardo de Nigocha É mais barato Fazer a carta verde Na Argentina Do que no Brasil Até porque a conversão Do peso Do real para o peso Está muito mais vantajosa Para nós Para os brasileiros Então Estou descendo aqui Vou mostrar para você Essa rua que só sobe Essa rua não tem Ela é mão única Então ela só sobe E só vai ou para a direita Para o El Tigre Ou para a esquerda Para o Vera Vinhos E o El Portenho O mercado El Portenho Aqui a vinoteca rosa Novamente A placa Eu vou mostrar para vocês Todos os preços dos vinhos Aqui na vinoteca rosa Um por 80 pesos Um real por 80 pesos Então estou mostrando aqui Aquela entrada principal Que você entra Pelo passo aduaneiro Nesse passo aduaneiro Se você vai ficar Só aqui Em Bernardo de Nigocha Você só mostra A tua identidade Uma identidade Que tenha no mínimo 10 anos Ou a tua CNH E o teu carro Tem que estar no teu nome Eles Normalmente eles te perguntam Mas às vezes eles pedem Que você comprove Que o carro está No teu nome Não dá para você dizer Ah, eu estou com o carro Da empresa Está com o carro Da empresa para entrar Tem que ter uma declaração Aqui à esquerda Tem a casa de câmbio Dos arrojos E tem os cambistas ali Mas é mais vantajoso Você trocar os teus reais Se você for trocar Na casa de câmbio Dos arrojos Então eu vou mostrar Para vocês agora Os preços dos vinhos Que eu pesquisei Lá na vinoteca rosa Ali em Bernardo de Nigocha Aqui o vinho Antologia Antologia da Routine 11.900 pesos O Luiz de Bosca de Sangre White Blend 2022 Manipulator Mat 4.790 pesos O Luiz de Bosca Sauvignon Blanc 2.340 pesos O Luiz de Bosca Chardonnay 2022 Também 2.340 pesos O Losar Olds Stat 1.280 pesos É um Chardonnay O Angélica Sapata Chardonnay É alta Custa 4.350 pesos O Luca Cabeça de Dante 2018 8.350 pesos O Luca Pinot Noir 6.300 pesos 2019 É um Vintage O Luca Old Vines Malbec 6.300 pesos Safra 2018 O Luca La Borde Laborde Doble Select 6.300 pesos O Angélica Sapata Cabernet Sauvignon 4.000 pesos O DV Catena Garnatia 7.300 pesos O DV Catena Malbec 2018 4.000 pesos É um Malbec Malbec O DV Catena Cabernet Sauvignon Cabernet 2019 4.900 pesos O DV Catena Cabernet Sauvignon 2018 6.016 6.450 pesos O Malbec Alta Angélica Sapata 6.730 pesos O Angélica Sapata Merlot 2016 4.000 pesos É alta também O Parcela Nicola Catena Nicola Catena 11.500 pesos O Gran Ele Enemigo Gualtaxari Gualtaxari Cabernet Frank 10.400 pesos O Gran Ele Inimigo Cepigio Cabernet Frank 10.000 pesos O Rossesso Card Malbec 8.700 pesos O Malbec O Malbec Argentino Das 4 Mulheres 18.700 pesos O DV Catena O DV Catena Malbec Malbec 2018 4.000 pesos O DV Catena 7.300 pesos 7.300 pesos O DV Catena Pinot Noir 4.900 pesos Pinot Noir O Cordeiro Com Piel De Lobo 1.000 pesos O Z 2022 O Salentine Inúmina Cabernet Cabernet Frank 3.900 pesos O Salentine Malbec Vale de Uco 2.200 pesos O Salentine Reserva Pinot Noir 2.200 pesos É finca Finca própria De Vale de Uco O Colomé Larenal Malbec 6.200 Safra 2019 O Colomé Especial Pinot Noir 3.850 pesos O El Inimigo Bonarda 4.900 pesos O Morquita Muerta Black Cabernet Sauvignon 2018 8.970 pesos O Alma Negra Mistério 5.000 pesos O Morquita Amor Da Blend De Tintas 2021 4.160 pesos O Sapo De Outropoço Da Coleção Da Morquita Amor 2018 3.120 pesos O Pispe Da Coleção Morquita Amor Da Blend De Tintas 2.200 pesos O Rutine Malbec 2020 2019 5.480 5.570 pesos O Rutine Pinot Noir 2019 5.120 pesos O Rutine Malbec 3.290 pesos O Perro Cacherreiro Blend 5.090 pesos De Tintas É 2021 1.690 pesos O Luiz De Bosca Valbec De Sangre 5.570 pesos É um doc De 2020 O Luiz De Bosca Cabernet Frank 2019 O Sangre 5.010 pesos O Luiz De Bosca De Sangre Cabernet Sauvignon 2020 5.010 pesos O Luiz De Bosca De Sangre Red Blend 2020 5.010 pesos O Luiz De Bosca Cabernet Sauvignon 2020 2.540 pesos O Luiz De Bosca Pinot Noir 2022 2.600 pesos O Pirpe Da coleção Morquita Muerta É um blend De Tintas 2.200 pesos O Sapo De Otropoço 2018 3.120 pesos O Polígonos De Tupum Gato Alto 4.530 pesos É da Azucard Malbec 2018 O Concreto Da Azucard Um Vinhaço 5.810 pesos O Azucard Q Da Malbec É 3.000 2019 3.150 pesos O Azucard Q Cabernet Frank 2.790 pesos O Dedicado Um Baita Vinha Um Grand Corte 2018 3.490 pesos Da Finca Flickman Outra vez O Dedicado 2019 Um Malbec De Tupum Gato Wine Art 2.370 pesos O Scoribula Gascon 2020 É da Família DV Catena É um Cabernet Sauvignon Grand Reserva 2.850 pesos O Losaroldos Reserva 2019 Malbec Do Vale de Uco 1.900 pesos O Losaroldos Reserva Do Vale de Uco 2.150 pesos O Losaroldos Grand Corte 2019 3.025 pesos Muito bem Amigos e amigas Do meu canal Do Youtube Mauro Vendusco No Alpes Mostrei Mostrei Para vocês Todos Esses detalhes Ali De Bernardo Nirigoxen Na Argentina Na província De Misiones Se você não é inscrito No meu canal Do Youtube Se inscreva Por favor Me ajude A continuar Mostrando Para vocês Estes vinhos Maravilhosos Que são produzidos Lá na Argentina Deixe o seu like Deixe o seu comentário Que isso é importante Para mim Para que eu possa Ter incentivo E continuar Mostrando Estes vinhos Muito legais Um abraço A todos Santê Tchau Tchau